O canal Paixão por Corrida aqui é Val Santana e hoje nós estaremos começando aqui no nosso canal dando dicas de 12 minutos de como você melhorar e de como você começar a correr. E a dica número 1 é, procure um médico primeiro, faça os exames, veja se tudo está normal, se o seu coração, se é seu pulmão, seu joelho, se é sua coluna, tudo! Faça o check-up geral e primeiro pergunte ao médico se você está apto a correr. Se tudo estiver bem, então aí é só você, se você estiver acima do peso, abaixo do peso, procure também um nutricionista, um personal, uma academia para você fazer uma avaliação física, para você começar a se preparar. E logo depois você compra esse tênis aqui que eu vou indicar. Esse tênis aqui é o Olympicus Challenge. Esse olímpico aqui é um tênis para quem está começando, para quem já está correndo e para quem está acima do peso. É um tênis para você fazer caminhada, um tênis para você ir para a academia, um tênis para você sair, um tênis para você correr na rua, para você correr na grama, para você correr em pista de terra. Fica aí a nossa dica. Mas antes de comprar o tênis, vá ao médico, faça uma avaliação física, faça todos os exames, veja se você está bom para correr, pergunte, posso correr? Se ele disser sim, pode correr? Aí você vai na academia, se inscreve, procura um personal. Não vá lá nos conselhos das pessoas a comprar tênis de R$500, R$600, não. Primeiro, compre um tênis barato, mas um tênis de corrida. Não tênis que vai ajudar você na sua coluna e que vai manter você em pé. Tá bom? Fica aí a nossa dica. Até mais!